Música Olha o barulhinho Conta a dançada 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 Olha o barulhinho Conta a dançada Conta a dançada Conta a dançada Conta a dançada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 8. 8. 9. 10. 10. 12. 15. 14. 16. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha o barulhinho 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 PAPA PONTAR DO SATA PONTAR DO SATA PONTAR DO SATA PONTAR DO SATA PAPA PONTAR DO SATA PONTAR DO SATA PONTAR DO SATA DO SATA PONTAR DO SATA PINE Pariós POPOO Olha o barulhinho 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 Olha o barulhinho